Se eu disser que quero ir até o outro lado do mar, não acredite, eu vou querer ficar. Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá, não me pergunte, não vou querer. Fala! As sete cidades mortas, sete pedras, sete portas, no caminho da chapada, do curisco de onde eu vim. Meu lugar é minha vida, essa noite é tão cumprida, tão antiga ai de mim. Se eu disser que quero ir até o outro lado do mar, não acredite, eu vou querer ficar. Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá, não me pergunte, não vou querer falar. Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá, não acredite, não vou querer falar. Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá, não acredite, eu vou querer ficar. Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá, não acredite, eu vou querer ficar. Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá, do outro lado de lá, não me pergunte, não vou querer contar. Deus é, do outro lado de lá, não acredite, eu vou querer ficar. Deus é, do outro lado de lá, não me pergunte, não vou querer falar. Deu certo, no outro lado Não acredito, eu vou querer ficar